Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma aqui do canal Joina Prática e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os perigos de se relacionar com uma pessoa que tem o vício em pornografia. Amiga, se você, amiga ou amigo, né, se você está começando a se relacionar com uma pessoa que você percebe que é viciada em pornografia, o conselho que eu lhe dou é cai fora. Se você já está num relacionamento de muito tempo, tenta ajudar essa pessoa e se ela também não quiser ajuda, não quiser sair desse vício, repense direitinho, veja o quanto isso está afetando a sua vida e coloca aí na balança se vale a pena realmente se manter nesse relacionamento, tá bom? Então hoje eu vou dar cinco motivos pelos quais você tem que ficar atenta que se essa pessoa não quiser largar o vício da pornografia, muitas vezes o melhor caminho é pular fora, é sair correndo dessas pessoas. E por que eu vou dizer isso? Vou dar pra vocês cinco motivos, tá? Lembrando que a verdade absoluta não existe, gente. Tudo varia muito de realidade para realidade, tá? Os motivos que eu vou dar aqui são baseados em estudos e o que que acontece? Muitas vezes mulheres e homens também, né, eu falo mulheres porque a maioria do público consumidor de pornografia, a maioria dos viciados em pornografia, pelo menos os que se assumem assim, são homens, né? Então a gente vê muitas mulheres que estão sofrendo aí com relacionamentos com homens viciados em pornografia, tá? E também como eu sou mulher, então eu sempre vou falar aqui como se eu estivesse falando para mulheres, mas aí cabe para homem ou para mulher. O que acontece é que muitas pessoas estão sofrendo com o vício da pornografia e muitas mulheres também estão sofrendo porque os seus parceiros são viciados em pornografia. Então fica de olho nesses cinco tópicos. Antes de começar a falar, tá? Esses cinco movimentos, cinco tópicos aí, eu vou explicar rapidamente aqui o que é o NoFap, mas bem rápido, tá, gente? Porque se você quiser se aprofundar mais disso, eu tenho vários vídeos aqui no canal, sempre no final dos vídeos eu deixo o link com a playlist, então você vai lá e dá uma olhadinha e assiste os outros vídeos, tá bom? Então, para resumir, o que acontece? O NoFap é um movimento que foi lançado há mais de 15 anos lá nos Estados Unidos por homens que estavam estudando os malefícios do consumo de pornografia, certo? E de lá para cá, vários cientistas, médicos começaram a estudar os malefícios, o que é que vem trazendo de dano para as pessoas que consomem pornografia. Alguns estudiosos já indicam que a pornografia, ela é mais viciante do que drogas pesadas. E para além de apenas estudos, né, eu tenho um perfil no Instagram que chama-se arroba nofap na prática, no caso vocês queiram seguir, vão lá seguir, tá bom? Onde muitas pessoas conversam comigo no direct, principalmente homens, e eu já tive relatos de homens que deixaram, conseguiram deixar as drogas pesadas como cocaína e até LSD e não conseguiram ainda deixar o vício da pornografia. Por quê, né? Por que é tão difícil largar esse vício? Porque é um vício, gente, praticamente gratuito, né? Hoje, se você tiver uma internet em casa, se você tiver um smartphone, você está ali, tem acesso diretamente. É um vício que ele entra no seu cérebro, tá? Através dos seus olhos, sem nenhum filtro. E o cérebro, ele não consegue diferenciar a realidade da ficção, tá? Então, por mais que racionalmente as pessoas digam assim, ah, mas eu sei o que é filme, o que é realidade. Mas você pode prestar atenção que, tipo, a gente assiste um filme de ação, a gente fica ali, né, ativa. A gente assiste, às vezes, um filme triste, a gente sabe que é um filme, mas a gente também fica triste. Muitas vezes a gente chora, né? E na pornografia é da mesma forma. O nosso cérebro, ele não distingue o que é realidade do que é ficção. E o que que acontece? Quanto mais a pessoa vai consumindo a pornografia, mais a dopamina vai sendo liberada no cérebro. O que é que vai acontecendo? Que a pessoa vai criando uma resistência à dopamina, né, que é liberada muito rápido no cérebro a partir da pornografia. E aí a pessoa vai tendo que consumir cada vez mais, cada vez mais material pesado, cada vez, e enfim. E aí devido a todos esses estudos, como eu já falei, tem outros vídeos aqui no canal mais profundos sobre isso. Muitos estudiosos, cientistas e esse movimento enorme, né, que tá chegando no Brasil agora tem pouco tempo, mas nos Estados Unidos já tem mais de 15 anos. Estão aí tentando conscientizar as pessoas do perigo da pornografia e masturbação. Ok, gente? Então, dado aí esse início pra você se situar no vídeo, caso você não tenha aí começado a estudar sobre o NoFap, se você caiu aqui de paraquedas. O que é que eu vou dizer pra vocês, tá? Todo caso é um caso diferente, tá? Que não existe verdade absoluta. O que eu estou falando aqui, gente, é em relação à minha experiência de vida, tá? E também aos estudos que eu faço e às pessoas com as quais eu converso todos os dias lá no perfil, certo? Então, o que eu vou falar é baseado na minha vivência, nos meus estudos e na vivência de pessoas que compartilham comigo as suas histórias, tá? Não precisa vocês, que muitas vezes eu faço vídeo, às vezes as pessoas se ofendem, né? Ah, isso não existe, tal. Se não funciona pra você, ok, passa esse vídeo pra lá e nem precisa assistir, tá bom? Agora, se fizer algum sentido pra vocês, deixa um comentário aqui pra eu saber, deixa seu joinha, tal. Então, me segue lá no arroba NoFap na Prática e comenta pra mim que eu vou ficar muito contente de saber se esse vídeo ajudou você de alguma forma. Então, dada aí essa explicação geral, vamos agora aos 5 motivos pelos quais você deve largar uma pessoa que é viciada em pornografia se ela não quisesse tratar, ok? Primeiro motivo, o homem raramente reconhece que é viciada em pornografia, tá? Normalmente, quem percebe que o seu companheiro ou companheira é viciada em pornografia é quem pega ali alguma coisa no celular, ou quem acaba pegando a pessoa ali e utilizando a pornografia, né? Ou então, quem já está tendo problemas com o relacionamento. Porque os homens dificilmente, e as mulheres também, as pessoas normalmente, dificilmente reconhecem que tem o vício em pornografia. O homem principalmente, por quê? Porque na nossa sociedade, né? O homem, ele é criado pra ser o macho alfa, né? O garanhão, o cara que pega todas. E pornografia acaba sendo normalizado na nossa sociedade. Então, o tempo todo as pessoas mandam vídeo pornô, mandam vídeos de mulheres sendo nuas e, enfim, muitas vezes até pornografia pesada. E isso é normal. Para o cara que entende que aquilo não faz bem pra ele e tenta cortar, muitas vezes há um... O que é a palavra certa aqui? Há um... Preconceito, né? Dos amigos e, enfim, da sociedade como um todo, né? Muitas vezes esse homem pode até ser visto como... Ah, porque você é gay. Ou, ah, você é, sabe, menina. E, enfim, levam pra esse lado realmente de pejorativo, né? Porque o homem se recusar a ver pornografia é como se ele fosse alguém inferior, né? Ou então que ele não gostasse da fruta, como dizem. Gente, eu tô utilizando aqui termos bem chulos, tá? Mas são termos que realmente são usados e são termos que a gente acaba se acostumando a ouvir, né? Quando a gente trabalha com esse assunto, tá? Então o primeiro motivo é esse. O homem raramente vai assumir que tem um problema com pornografia e ele dificilmente vai querer enfrentar a sociedade, enfrentar aí os seus amigos e dizer que não quer consumir mais esse tipo de produto, tá? Esse tipo de conteúdo. E aí o que acontece? Quanto mais o homem tem resistência a assumir que de fato tem um problema pior vai ser pra quem está acompanhando este homem, né? Ou essa mulher, enfim. Homem eu tô falando aqui, eu já expliquei pra vocês. Por quê? Porque a tendência é que os sintomas vão piorando cada vez mais, tá? Então fica atenta aí aos sintomas e ao que você tá percebendo. E agora vamos pra o nosso segundo ponto. O segundo motivo é que o nosso cérebro, ele não distingue a realidade da ficção, tá bom? Então você pode aí, sei lá, assistir um filme de drama, né? Você tá aí assistindo um filme de drama, normalmente o que é que acontece? A gente fica triste, muitas vezes a gente chora, né? Ou então se a gente assiste um filme de terror, o que é que acontece? A gente fica ali assombrado, né? Na expectativa, o coração, né? Batendo forte e tudo mais. Na pornografia, a gente é da mesma forma. Por mais que a gente tente racionalizar, dizer que não, né? Que a gente sabe definir o que é realidade de ficção, o nosso cérebro não sabe. Olha, a mente mente, não se engane, tá? Então, para o nosso cérebro, além de ele não distinguir o que é realidade da ficção, ele também foi programado para economizar energia, tá? Então o que é que acontece? A gente tende a ter hábitos. Por que hábitos? Porque quando a gente tem um hábito, a gente fez um caminho ali neural ensinando ao nosso cérebro a como fazer determinada coisa. Então quando a gente faz esse caminho neural, o cérebro já vai diretamente para aquilo. Não sei se já aconteceu com vocês, de você estar indo para um lugar e do nada você perceber que você está indo para outro. Por quê? Porque você normalmente tem costume de ir para aquele outro lugar. Então você está ali no momentinho que você piscou, né? Você já está indo para esse outro lugar. Então o cérebro, ele trabalha assim, tá? Então quando você cria um hábito, seja aí um hábito positivo ou negativo, o cérebro ele vai levar a fazer aquilo. Por quê? Porque ele já fez aquele caminho neural, tá? Então não sabendo distinguir a realidade da ficção e já entendendo que o nosso cérebro é programado para poupar energia, o que é que você acha que vai ser mais fácil para o cérebro, né? Mas o que é que vai poupar mais a energia dele? Ele ir ali, sentar na frente de uma tela de um computador, de um celular e assistir pornografia e se masturbar, resolver o problema, entre aspas, né? De ter prazer, porque para o cérebro, né? Ele vai ver dessa forma. Então resolver o problema dele em dois, três minutos vendo um vídeo ali. Ou você acha que o cérebro vai querer conquistar uma pessoa, sair, socializar, né? E enfim, preliminares, tudo mais, para atingir aquele mesmo prazer. Então o nosso cérebro ele não faz essa distinção. Então normalmente o que é que o cérebro quer? O caminho mais rápido, o caminho mais curto, o caminho que gasta menos energia. E para uma pessoa que está acompanhada de alguém viciado em pornografia, isso vai ser muito difícil, porque isso vai acabar trazendo problemas para as relações sexuais. Mas isso já é outro tópico. Então explicado este ponto, agora vamos para o nosso terceiro. O terceiro motivo pelo qual você deve se livrar de ter relacionamento com pessoas viciadas em pornografia é que a pessoa atende justamente por esse motivo que eu expliquei no motivo 2, tá? Esse motivo que eu expliquei bem redundante, né? Que eu expliquei no tópico passado. É do cérebro ele querer sempre economizar energia, tá? Então o segundo motivo é que quando a gente faz um caminho neural no nosso cérebro, entende que aquilo ali é o correto. E não sabendo distinguir a realidade da ficção, a tendência é que quanto mais pornografia uma pessoa consuma, quanto mais viciada ela seja em pornografia, mais ela vai acreditando que aquilo ali é realidade. Então podem acontecer duas coisas. Na verdade várias, mas duas coisas eu vou explicar nesse tópico, tá? A primeira coisa que eu vejo muito, que muita gente me fala no Instagram, tá? Muitos homens principalmente me falam no Instagram, é que não querem mais ter relações sexuais com as suas namoradas ou esposas. E por que que isso acontece? Porque para o cérebro dele já foi criado ali um caminho que o corpo das mulheres tem que ser daquele jeito, né? Ou então as posições sexuais tem que ser daquela forma. E aí cada vez mais eles vão se afundando naquilo, muitas vezes consumindo pornografia pesada, né? E aquele sexo comum, né? O sexo baunilha, como é chamado, acaba perdendo a graça para as pessoas que são aí viciadas em pornografia. Tá bom? Então fica aí atento porque isso pode acontecer. Você pode, o seu parceiro ou parceira pode não querer mais sexo, porque para ele é, ou ela, tá gente? Não vamos generalizar aqui, vocês estão entendendo, né? Tudo que eu estou falando. Para ele é mais fácil e mais rápido consumir ali a pornografia e muitas vezes até mais prazeroso do que ter uma relação sexual com você, tá? E outras vezes, o que pode acontecer também? Pode ir para o outro oposto, né? O homem querer que você faça tudo aquilo que tem ali nos vídeos pornô, sendo que muitas vezes você pode não querer fazer aquilo. E aí o que acontece? Acaba passando a imagem de que você é insuficiente, tá? Então se muita gente entende que não, que isso realmente é um problema de vício, aqui a gente fala, aqui eu estou falando para vocês, e as pessoas que falam sobre nofébio estão falando para quem de fato está sofrendo com isso, tá? Então muitas mulheres acabam se submetendo a práticas que elas não se submeteriam para agradar o seu parceiro. E isso pode gerar vários transtornos psicológicos, né? Inclusive da mulher não se achar suficiente, achar que, enfim, não é boa de cama e que é de seta e tal. E muitas vezes isso ocorre não porque a mulher seja ruim ou porque a mulher seja insuficiente, e sim porque o parceiro ou parceira está de fato viciado em algo que não é real, em um estímulo artificial, em um estímulo que é criado somente para dar prazer imediato ao homem, né? Então, da mesma forma quando a gente fala da alimentação, né? Como é diferente você tomar um copo d'água e tomar um copo de Coca-Cola, por exemplo? Qual é o que vai trazer açúcar para o seu sangue? Qual é o que vai trazer aquela adrenalina rápida? É claro que vai ser a Coca-Cola, né? Por quê? Porque é um meio artificial. E, enfim, para você deixar de ser viciado em algo artificial e voltar para o natural, requer o quê? Tempo, requer esforço, requer, de fato, a pessoa querer fazer essa mudança, estar consciente dessa mudança. Então, se você já tentou, está tentando ajudar a pessoa, a pessoa não quer e você pode cair fora, pensa direitinho, tá? Se isso não está lhe levando a fazer mal para você. Então, vamos agora para o quarto motivo. O quarto motivo, gente, é muito simples e vem acompanhado dos outros motivos que a gente já falou. O foco no prazer dele, né? Então, muitas vezes, as pessoas viciadas em pornografia, elas têm o foco apenas no prazer dela. Por quê? Porque o cérebro já se acostumou a ter prazer ali só com aquela tela. Viu aquilo ali, fez o que quis, né? Teve ali o orgasmo e acabou, né? Acabou, pronto. Então, as pessoas que são viciadas em pornografia tendem a negligenciar o prazer dos seus parceiros, né? Parceiro, parceira. E aí, o que tende é que você fique frustrado, né? Fique, muitas vezes, a desejar e normalizando isso. Então, isso pode, sim, gerar problemas psicológicos para os parceiros que podem se achar, como a gente já falou no tópico anterior, que não são suficientes ou que têm algum problema consigo. Então, sempre é importante conversar, tentar mostrar a realidade, tá? E agora, estou fazendo, assim, um resumão, tá, gente? Para esse vídeo não ficar muito comprido. E agora, vamos para o quinto motivo. O quinto motivo, gente, se você já chegou a um ponto que você já falou, você já reclamou, você já tentou ajuda, já sugeriu que a pessoa buscasse ajuda, porque, sim, esse problema de vício e sexo, ele tem que ser tratado, tá? Em terapia de preferência, buscar um psicólogo adequado para tratar desse problema. A pessoa tem, sim, que procurar grupos de apoio, procurar estudar sobre isso. E se você já falou, se você está insatisfeita, se você está tendo problemas e a pessoa não quer mudar, a pessoa está escolhendo continuar nesse caminho, eu sinto muito, mas é justamente isso. O quinto tópico fala que essa pessoa não se importa com você. Gente, isso é tudo em uma relação, não é verdade? Se a gente fala uma coisa que está nos machucando, se algo não faz bem para a gente, a gente está em um relacionamento, a gente já comunicou isso, a gente não pode querer obrigar as pessoas a fazerem aquilo que a gente quer que elas façam. Então, muitas vezes, se você está dentro de um relacionamento, nesse sentido, às vezes, o melhor que você pode fazer é pular fora, realmente buscar ajuda você, busca terapia para você, busca, enfim, se melhorar como pessoa para não ficar refém de ter relacionamentos assim, tá, gente? Até porque, muitas vezes, nós mesmos sofremos. Fora que tem outros motivos, tá, pessoal? Vários outros motivos pelos quais você deve ficar atento e não se envolver com a pessoa, observar bem para não se envolver com a pessoa que tenha vícios em pornografia, como todos os outros vícios, né? A gente sabe que qualquer vício aí em álcool, em drogas, as pessoas que convivem com essas pessoas são muito complicadas. Então, se você já tentou ajudar, se você já buscou terapia, se você já pediu para essa pessoa se cuidar, né? E essa pessoa simplesmente está entrando pelo um ouvido e saindo pelo outro, e significa claramente que ela não se importa com você e nem com o seu sofrimento. E aí, depende de você saber se você vai se importar com você, se você vai cuidar de você, ou se você vai apenas ficar reclamando que o outro não muda, tá certo? Fora esses cinco motivos, tá, gente? Tem vários estudos que apontam, e fora os estudos da minha experiência de conversa com pessoas que sofrem com esse vício, de que, o que é que acontece? Quanto mais você consome a pornografia, mais você tende a levar aquilo para a realidade, porque o cérebro, ele não difere realidade da ficção, tá? Então, muitos homens viciados em pornografia tendem a atrair as suas esposas, companheiras, namoradas, ok? Então, e mulheres também, tá, gente? Só que mulheres sempre em menor grau, a gente fala em menor grau, porque a maioria das pessoas que consomem pornografia são homens, tá? Então, fica aí atento se você não quer passar por isso. Como eu tô dizendo aqui, como eu já disse lá no início, não existe verdade absoluta. Isso aqui é um vídeo que eu faço para abrir os olhos de quem aí tá se achando insuficiente, tá se achando que não merece, né, um amor de verdade, ou então que tá recebendo um tratamento horrível e não sabe por que é. Apenas pra que, de fato, você fique de olho e veja se é isso que você quer pra sua vida, tá, gente? Eu espero que esse vídeo não tenha ficado tão polêmico quanto eu acho que ele ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comenta aqui embaixo, me liga o que é que vocês acharam pra eu ficar sabendo e se vocês quiserem que eu traga outros vídeos desse também. Por hoje é isso. Um beijo enorme. Tchau, tchau. E até a próxima.